Música No capítulo 2 ele dá uma direção interessante, ele ordena a Timóteo que ordene a igreja que se faça orações por todos os homens, então ele está ensinando Timóteo, bem como a igreja, ser uma igreja intercessora, intercessora, o que que é intercessão? É uma parte da oração, a oração se divide em pelo menos cinco pontos, cinco, arrependimento, agradecimento, petição, intercessão e adoração, você quando for orar, você tem que orar pelo menos essas cinco coisas, se você só balburcear Senhor, aleluia, glória a Deus, isso não é oração bíblica, a oração tem que ter agradecimento, ações de graça, agradecer, arrependimento, confissão de pecado, depois arrependimento, intercessão, colocar-se no lugar de alguém, interceder, orar por algo, ou por alguém, por algo ou por uma pessoa, petição, que é essa que a maioria sabe, que a maioria faz, e a única que muitos fazem, que é pedir, e a última é que ninguém faz, louvor e adoração, uma oração completa tem que ter isso, você começa a oração agradecendo a Deus, porquê começa agradecendo? Porque se você chegou até ali no momento de oração, só chegou porque Deus permitiu, a roupa do corpo, o ar que respira, o salário que recebe, a saúde, a mulher que tem, os filhos, a comida, tudo, se agradece. Terceiro, arrependimento, segundo, arrependimento, porquê arrependimento? Porque não existe um homem só que não peque sete vezes ao dia, não é um justo sequer, quando você orar, você iniciar a oração, pode saber que você está carregado de pecado, então antes de entrar na presença de Deus, você vai confessá-los, os pecados do dia, da semana, daquela hora, e vai se arrepender. Terceiro, você vai, a petição, colocar diante de Deus suas necessidades, Pai nosso que estás no céu, santificado em seu nome, venha a nós o vosso reino, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ou seja, Jesus ensinou, orarmos, apresentarmos a Deus em oração, nossas necessidades, pedir, tudo o que eu tenho necessidade, eu posso apresentar a Deus. Quarto, intercessão, é a hora que eu deixo as minhas necessidades de lado, eu deixo as necessidades pessoais de lado, meus pecados, minhas coisas, e eu vou reservar um momento de oração para orar por outros, parentes, familiares, amigos, ímpios, pecadores, a nação, é a hora de interceder, colocar diante de Deus a necessidade de outros. E último, e a mais importante, pensa bem, a mais importante você nem sabia, e nem faz, é a mais importante, porque as outras todas foram destinadas para os homens, e essa última é destinada para um só, para Deus, é a hora da comunhão com Deus, é a hora da ação de graças, do louvor, é a hora que eu bendigo o Santo Nome de Deus, que eu adoro, é o momento de adoração, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, render-lhe graças porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, digno é o Senhor de honra, glória, louvor e domínio, porque criaste os céus e a terra com grande poder. É o momento que você adora. Então você quer ser um homem ou mulher de oração? Aqui. Você que fala, pastor não consigo orar muito porque falta palavra, eu ordei a minuto e acabou. Aqui ó, já estou te dando cinco tópicos. Mesmo sem querer, vai ser longa a sua oração. A não ser que você fale, Senhor obrigado, eu me arrependo, cuida do meu irmão, me dá um carro, glória a Deus. Aí não né meu filho? Você está de brincadeira com Jeová. Tem irmão que é assim né, está ali orando, Senhor salva minha filha, nossa aquela pizza. Gente, acorda irmão. Ok?